Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto E a gente sabe que a Binance recebeu um stop order aí da CVM norte-americana, né, a SEC E eles disseram o seguinte, olha, você para aí de emitir o BUSD, né, a sua stablecoin Então, agora todo mundo se perguntou, caramba, daí agora vai ferrar com a Binance, ela vai ter sérias dificuldades e tudo mais Só que a solução já apareceu pra essa história e aparentemente não é nada muito, não é nada mirabolante Não é nada assustador Olha isso daqui A Binance voltou-se para um novo conjunto de stablecoins após a ação regulatória da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos Contra a sua stablecoin nativa, o Binance USD A SEC enviou um aviso de Wells para Paxos, emissora do BUSD, alegando que a stablecoin viola a lei de valores mobiliários Isso daqui é aquela velha história de, ó, você está operando aí há tanto tempo com essa moeda, né, não interessa, para de trabalhar com ela, ela não funciona, ela não presta, a gente não quer E o que está todo mundo criticando, né, até o próprio responsável pela Ripple criticou a SEC, e assim, o mercado cripto como um todo também fala Olha, peraí, você passou tantos anos sem querer regulamentar o mercado fingindo que ele não existia, agora você chega aí querendo botar banca? E é isso que a SEC está fazendo, só que ela vai continuar nesse ritmo e talvez demore aí para ela mudar um pouco de postura Mas, mas, ainda assim, o aviso da SEC, o Departamento de Serviços Financeiros de Nova York, pediu a Paxos que parasse de emitir novas unidades do BUSD A previsão forçou a Binance a buscar métodos alternativos para atender as suas necessidades operacionais relativas à stablecoin E de acordo com os dados on-chain, a maior exchange de criptomoedas por volume de negociação do mundo está buscando integrar o TrueUSD Só que, o que acontece? Olha isso daqui, aqui ela está um pouco desconfigurada, mas eu vou só mostrar e vou resumir aqui para vocês a história Então, desde 8 do 9, aliás, o aviso é de 8 do 9, desde 29 do 9 de 2022, a Binance tem feito um esquema aí com o TUSD Quando você deposita TUSD, automaticamente eles já convertem aí para BUSD Tanto é, deixa eu ver aqui na carteira para vocês darem uma olhada Se você coloca aqui na busca TUSD, olha o que aparece aqui Ao sacar TUSD, o sistema irá deduzir BUSD da sua conta com base na proporção 1 por 1 Então, meio que eles estavam fazendo aí uma espécie de conversão automática de um stablecoin para outra E isso também funciona com outras stablecoins A USDC também está funcionando, durante um certo tempo funcionou assim Enfim, tem outras stablecoins aí E agora, a ideia então é que a Binance vai passar a usar stablecoins de outra pessoa Então assim, a solução na verdade foi bem mais óbvia do que a gente esperava, bem mais rápida do que a gente esperava Daí o pessoal chega e fala assim Pô Marcola, então eu vou parar de usar BUSD, não vai mais ter BUSD da Binance aqui, tudo mais Então, aí que tá O governo norte-americano, embora seja bem influente no mundo, ele não manda no mundo todo Então, o que acontece aqui no Brasil não é dar conta deles Então, existe uma probabilidade muito grande de que a gente continue trabalhando com BUSD Normalmente no Brasil e no resto do mundo E só lá nos Estados Unidos a Binance faça essa conversão automática Toda vez que alguém tem BUSD pra meter lá dentro Eles vão lá e convertem para TUSD E muito provavelmente a pessoa não vai conseguir sacar BUSD Ela vai ficar com o dinheiro preso? Não! Vai se converter pra TUSD Quando ela quiser sacar, ela obrigatoriamente tem que sacar em TUSD Uma stablecoin emitida aí por outra empresa Então, essa daí é a ideia, essa daí é o conceito Ah, mas e se eles deram um jeito de proibir a TUSD que nem da Binance é? Ué, eles usam outra stablecoin e assim sucessivamente Essa daí é a ideia, essa daí é o conceito E aparentemente, essa crise que a gente tinha visto aí em relação a Binance Sim, afetou a empresa Eles perderam cerca de 40% da sua fatia de mercado Era o que ocupava mais ou menos o BUSD no mercado das stablecoins E era uma grana violenta que a Binance estava ganhando E daí isso, então eles vão perder uma renda considerável Porque o volume de operações nos Estados Unidos ainda assim é muito grande Mas é só a Binance norte-americana que eles estão perdendo a renda E que eles vão ter que fazer esse trâmite todo aí No resto do mundo a coisa vai continuar normal Embora as pessoas tendam a operar menos com o BUSD Por conta das determinações governamentais norte-americanas Daí sempre fica um pouco de fude, um pouco de medo, incerteza e dúvida E tudo mais em torno da moeda Mas enfim, os caras resolveram aí o problema de uma maneira bem simples e rápida Tá bom? Então é isso, muito obrigado e até mais